Olá servidor, bem-vindo ao programa sucesso na carreira pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje nós vamos abordar complementarmente a um programa anterior que nós já falamos sobre a matriz SWOT ou a matriz FOFA. Hoje eu vou falar especificamente de você adormecer, mitigar os efeitos dos seus pontos fracos e potencializar os seus pontos fortes. Vamos lá? O processo de adaptação, de equalização dos seus pontos fortes e pontos fracos, essa equalização ela vai fazer com que você alcance a sua excelência, maximizando o que você tem de bom e mitigando, minimizando aquilo que sejam talvez os seus pontos fracos, porque você vai poder ter noção mais clara a partir daquela análise da matriz SWOT ou matriz FOFA dos seus aspectos mais positivos e aqueles que merecem uma atenção para serem aperfeiçoados. Então eu vou abordar com vocês aqui hoje alguns aspectos de como fazer isso de uma maneira mais positiva e mais vantajosa para você. Essas perguntas que surgiram a partir do programa, você que enviou para a gente, geraram esse programa. Então, como potencializar os pontos fortes? Primeiro aspecto, determinação e foco. Você já é bom, você já tem facilidade, você já tem aquela habilidade, aquele comportamento, aquela competência, foque nisso. Repita isso. Repita isso. Seja determinado para isso. Repita aquilo que você faz bem. Você fará melhor ainda, cada vez mais. Então, tenha determinação para utilizar. Se você tem, por exemplo, a habilidade de lidar com pessoas, faça isso cada vez mais. Você vai se tornar melhor e melhor. Vai fazer melhor e melhor cada vez mais. Treino e sofisticação da técnica. Para isso, para você treinar o que você já sabe e ir sofisticando a sua técnica, você pode, de repente, buscar novas ferramentas, fazer cursos, participar de treinamentos, workshops, leitura de conteúdos, troque com colegas, faça cafés da manhã, encontros de networking. Então, vá aperfeiçoando sua técnica. Vá, de novo, trazendo aquilo que você tem de positivo e você será o principal beneficiado. Excelência vem com a prática. Aristóteles já dizia que a excelência não é um fato. A excelência, ela vem do hábito. Ela vem daquilo que você faz e refaz e refaz, cada vez fazendo melhor ainda. Então, seja excelente. Eu gosto muito de dizer essa frase, repetir essa frase. Seja excelente. Seja nota 10. Tem muita gente nota 5, nota 6 por aí. Tem muita gente mediana por aí. Identifique os benefícios. Isso vai ser um aspecto muito importante para te motivar. Quais são os teus pontos fortes? Você já sabe quais são? Use-os. Mas, ao usá-los, ao aperfeiçoá-los ainda mais, ao maximizá-los, quais serão os benefícios para você? Benefícios financeiros? Talvez na motivação? Ajudar outro? Melhor performance? Maior produtividade? Quais os benefícios? Identifique os benefícios. Isso vai te fazer continuar conectado. E aí a gente volta ao primeiro aspecto. Isso vai te manter focado nesse exercício em busca da excelência. Mobilize consistentemente os seus talentos. Muitas vezes a gente tem talentos mais latentes, que talvez a gente não tenha a oportunidade no dia a dia trazer. Identifique quais são esses seus talentos, esses seus pontos fortes, e traga-os para a sua vida. Pessoal, profissional, na repartição. De novo, você que é servidor, traga esses talentos para os seus colegas, conviva com eles, será melhor para você e melhor para eles. Agora, como potencializar os pontos fortes? Tem um aspecto agora como mitigar os pontos fracos. Aqui a gente tem o seguinte, autoconhecimento. Uma vez que você já se abriu a possibilidade de entender quais são os seus pontos fracos, e eu prefiro chamar de pontos passíveis de aperfeiçoar, autoconhecimento é a chave. Busca aprender sobre esses aspectos que você pode melhorar. Como melhorá-los? Quais os efeitos que eles trazem para você e para os outros? Quais os percalços que acontecem? Traga esses, conheça-se, por que eles acontecem? Talvez tenha sido por conta de uma crença que você tenha, talvez tenha sido um erro específico. Busca entender o que aconteceu e busque resolvê-los. Humildade. Humildade acima de tudo. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Procure perceber que você tem pontos fracos e que você já é um vencedor, porque você percebeu que você tem um ponto fraco. Muitas vezes as pessoas não mudam, porque elas não têm a percepção e o conhecimento que aquilo é um ponto fraco. Então, humildemente, entenda que você identificou que existe algo a ser melhorado, então vai lá e melhora. Só depende de você. Assuma a responsabilidade. Não terceiriza a responsabilidade por essa mudança. A responsabilidade é sua. Outras pessoas podem te ajudar com dinheiro, com tempo. A tua chefia pode te liberar para fazer um curso, para você fazer uma terapia, para você fazer um coach, para você fazer o que você quiser. Mas a responsabilidade é sua. A pessoa pode te emprestar um dinheiro, te dar um dinheiro, mas a repartição, o departamento, a empresa pode até pagar para você, custear um curso. Mas se você não for lá e fizer bem, realmente entrar naquele evento, não vai ser vantajoso. Vai ser dinheiro jogado fora. Vai ser um custo, ao invés de ser um investimento. Mude o mindset, o modelo mental. Aquela velha história de o copo meio cheio, o copo meio vazio. Então, mude seu mindset. Mude para um mindset positivo. Mude para um modelo mental positivo. Entenda, de novo, que ninguém sabe tudo, que todo mundo erra, que todo mundo tem ponto fraco e todo mundo tem ponto forte. Assim como você tem os seus pontos fortes, você tem os seus pontos fracos e você pode trabalhá-los e ser melhor ainda. Então, trabalhe essa crença. Trabalhe esse mindset. Trabalhe esse modelo mental. Você é capaz, sim, de mudar. Desde que você se responsabilize, desde que você busque autoconhecimento, desde que você, humildemente, reconheça esse problema, esse ponto fraco. Tem uma premissa que diz que a pessoa que se reconhece doente ou que tem alguma falha é o princípio da cura, é o princípio do aperfeiçoamento, do melhorar. Combinado? Adote novos hábitos e procure ajuda profissional. Adota novos hábitos. Muitas vezes a gente faz a coisa de uma forma mecânica, sistemática, porque a gente aprendeu a fazer assim. Mude esse hábito. O cérebro da gente é plástico. Ele permite que a gente mude um hábito. Agora, a gente precisa, voltando até no aspecto positivo, focar, ter determinação para mudar aquele hábito que a gente tem. Não está conseguindo, está tendo dificuldade? Procure um auxílio profissional. De novo, um treinador, um mentor, um coach, um terapeuta, um colega, um colega mais antigo. Procure ajuda. Humildemente, procure ajuda. Quem vai ser o maior beneficiado? Você. Eu deixo aqui a seguinte frase. Somente o alinhamento das facetas fortes e fracas vão permitir que você construa uma direção e que chegue à excelência. Chegar à excelência só depende de você. Depende de você maximizar os seus pontos fortes e mitigar os efeitos dos pontos fracos. Aperfeiçoando-os, você vai ser o principal beneficiado. Gostou desse programa? Alguma dúvida? Alguma recomendação? Escreva para a gente. sou servidor, arroba folhadirigida.com.br Nós estamos aqui sempre a contribuir para que você tenha mais e mais sucesso na carreira pública.